Agora o recado é para os homens de Presidente Prudente. Você que ainda não fez os exames preventivos do Novembro Azul, ainda dá tempo, viu? Hoje todas as unidades municipais de saúde da cidade ficam abertas até às 10 horas da noite. Esse plantão tem o objetivo de acolher os trabalhadores que não têm condições de buscar atendimento durante o dia. Os homens podem fazer a solicitação do exame para o câncer de próstata, testes rápidos de HIV, hepatites e avaliação odontológica. Para o atendimento é necessário levar um documento e cartão do SUS. Quem não tem cadastro na rede municipal é necessário levar um comprovante de endereço.